A gente sabe que vocês gostam de uma receita simples, então a gente vai trazer uma outra dica para usar com massa de pastel. A gente já deu a dica do palitinho, já deu a dica da trouxinha e agora a gente vai para a terceira dica com massa de pastel, que é uma coisa super acessível e todo mundo gosta. Então não tem erro, se você quiser fazer alguma coisa bacana para receber as pessoas em casa que sabem que vai agradar todo mundo, faça a massa de pastel ou a trouxinha ou o palitinho ou então essa dica que a gente vai dar agora, que vai substituir... vocês vão ver. Bom, a gente vai usar essa massa de pastel, que é aquela redondinha, super fácil de achar nos mercados, ou então se você quiser também pode usar aquela retangular e de repente cortar ela em formato triangular, mas vamos usar essa daqui. Bom, a gente vai pegar uma travessa, vai untá-la com o azeite. E a gente vai usar esse molhinho, que eu já falei para vocês, que é o molhinho de ervas. E aí o que eu geralmente faço? Eu boto assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti